Pessoal estamos aqui para fazer mais uma OLL, dessa vez um T muito parecido com o anterior, certo? Só que ele tem dois amarelos na frente e nenhum amarelo no lado esquerdo, ok? A forma de fazer é essa, com o T virado para cá, porque senão está errado. Então vamos lá, direita uma vez horário, em cima uma vez horário, direita uma vez anti-horário, direita uma vez anti-horário, frente uma vez horário, direita uma vez horário, frente uma vez anti-horário e está completo. Se você gostou, dá um like, tá? Agora em inglês, ok? Esse é outro tipo de T, é um T, você deve observar dois amarelos na frente e não amarelo na frente, ok? Ok? This is the correct position to do it, ok? Let's go! Right Right One Click effects A Last Click Up thick anti-clockwise, right, one anti-clockwise, front, one clockwise, right, one clockwise, and front side, one anti-clockwise, and it's ok, it's ready. If you like it, please like it.